Atenção, QAP Operante, QSL Total, mirando, estamos aqui na vice-liderança, na madrugada Vamos aqui, mirar aqui a líder, atenção É tetra, boa noite pessoal, boa noite Começando mais uma Operação Mesquita Gente, vocês não tem ideia o que é isso aqui Primeiro, como vocês sabem, recentemente nós temos aí, ao longo desses últimos meses Realmente muito bem na audiência, quero agradecer a todos vocês E nós estamos aqui no Rio de Janeiro, para variar Dá uma olhada, isso aqui é um navio que faz parte da nossa história E aqui do lado, olha só, olha só, um submarino, que tudo tem história Mas na verdade, esse espaço aqui no Rio é um espaço bem interessante É um espaço naval E aqui fica uma dica para você, quando vem ao Rio de Janeiro com a sua família Para que você conheça esse espaço, é aberto ao público Com vocês, imagens incríveis da história da nossa marinha e também da Segunda Guerra Confira Bom, meus amigos, a guerra lamentavelmente faz parte da história do homem, do homo sapiens, não é verdade? Para que você esteja agora, para que você entenda exatamente o que está acontecendo Vamos falar um pouquinho do Brasil, da história do Brasil na guerra, na Segunda Guerra Primeiro, este navio pertenceu à Segunda Guerra, é isso Como é que ele chegou aqui? Dá um resumo para a gente Então, inicialmente a marinha, o Brasil, ele se fez neutro na guerra A guerra inicia em 1939, lá na Europa Não queria participar de ninguém O Brasil estava neutro na guerra A guerra era dos Estados Unidos? A guerra, ela inicia na Europa, com a Alemanha ocupando algumas nações europeias Inicia-se ali o jogo de alianças Então, de um lado nós temos Alemanha, Itália e Japão Do outro lado, França, a Rússia, perdão, a União Soviética já nesse momento Estados Unidos acaba adentrando na guerra depois do ataque a Pearl Harbor Aliás, esse ataque a Pearl Harbor, tem um filme maravilhoso, né? Que você deve ter visto Sim Essas imagens, são imagens desse filme que são coisas incríveis É um dos filmes mais, assim, tecnicamente bem executados E esse ataque a Pearl Harbor fez com que os Estados Unidos lançassem a bomba atômica Basicamente é isso a história, né? É, alguns anos depois, né? Por que o Brasil ficou neutro? O Brasil inicialmente ficou neutro porque considerava que a guerra estava longe Lá em cima, né? Lá na Europa, não temos nada a ver com isso Justamente Só que muitos produtos e navios passavam por aqui, né? Isso, e daí a Alemanha inicia uma guerra submarina irrestrita Alguns navios mercantes começam a ser atacados E, especificamente em 1942, o Brasil vai sofrer uma série de perdas de vidas E de navios mercantes no litoral brasileiro, especificamente no litoral do Nordeste Especificamente em agosto de 1942, durante cinco dias, seis navios mercantes brasileiros vão ser atacados A desumana pirataria desencadeada pelas potências do eixo no Atlântico atinge as águas brasileiras É interessante aí, o Getúlio Vargas, em 1942 Em 1942, assina o decreto Isso, de estado de beligerância, e o Brasil entra na guerra Atenção, atenção, ouvintes e repórteras O governo brasileiro acaba de declarar guerras na frente Porém, o Brasil era muito carente no que diz respeito aos seus meios bélicos Então, há um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos O Brasil entra como um aliado na guerra Que era o acordo do land leasing, acordo de empréstimo e arrendamento Em que o Brasil recebe alguns navios Esse aqui é um deles E esse é um deles Olha só, olha que história que é O navio que era dos Estados Unidos foi emprestado para o Brasil Aliás, vieram oito, né? Oito desse tipo E mais outros navios, caças submarinos de outros tipos E aí ficou por aqui E após a guerra, houve um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos E o navio acabou ficando Agora, para vocês terem uma ideia, o que é isso aqui? Isso aqui é um lançador de granadas Como eu disse, a vantagem desses navios que vieram É porque eles vieram equipados Tanto com equipamentos para conseguir identificar os submarinos Como sonar Como com armamento específico para o combate antissubmarino Isso aqui é original Isso aqui é original É um lançador de granadas Na verdade, olha só Essa imagem que vocês estão vendo É bem próxima a isso aqui, né? É isso, né? É exatamente isso Então, ao se detectar possíveis submarinos na região Esse armamento era utilizado para poder abater esses submarinos A vida a bordo, nesse momento da guerra Era muito tensa Porque a qualquer momento Você poderia ser atacado por um submarino Querem conhecer mais? Vambora! Bom, pessoal Esse local que vocês estão vendo aqui Não é um local que tem acesso ao público Ele é um pouco limitado, claro Você pode fazer as visitas Põe para cá É isso ou não? E tudo aqui é original É isso ou não? Tudo original Olha Olha essa peça aqui, gente Coisa mais louca Década de 40 Está tão antigo aqui Que até está sem o número aqui Olha isso aqui O que é isso aqui? Aqui é o brasão do navio Ah, isso aqui foi mudado o nome Era, chamou Bauru, né? Isso Originalmente, quando ele vem dos Estados Unidos Ele é construído em 1943 Ele era USS Macan Vem para o Brasil em 1944 E é repatizado em homenagem à cidade de Bauru E o brasão do navio, inclusive Faz menção ao brasão da cidade de Bauru Para vocês terem uma ideia Isso aqui é mais um lançador de granada Os submarinos eram detectados por sonar Eles poderiam ser detectados por sonar Ou caso eles fossem à superfície e fossem visualizados E pouco E aí se atuava Aqui você coloca a bomba aqui Abre isso aqui Joga a bomba aqui dentro E se disparava E se disparava e saia para cá E se saia para as laterais do navio E ao mesmo tempo, lá atrás Aquilo ali que parecem barris Aquilo ali eram as bombas de profundidade Vamos lá, vem aqui Vem aqui só para ver as bombas de profundidade Isso aqui Olha só São Bombas, né? Elas eram arremessadas E depois de certo tempo Quando o navio já estava afastado Explodia Já pensou você com seus filhos aqui? Não Vamos embora Podemos entrar dentro? Podemos entrar dentro? Podemos entrar dentro? O pleonazo me incomoda, é Pessoal Edição Tira a frase Podemos entrar dentro Não podemos entrar fora Não Ô escadinha difícil essa aqui, hein? Gente do céu Nossa senhora Agora sim eu estou sentindo Que eu estou literalmente Nossa Que setor é esse aqui? Só para entender Que setor é esse aqui? Aqui Após o navio Bauru Ter se tornado o navio museu Ele visitou várias cidades do Brasil Santos Angra dos Reis Salvador E na década de 1990 Foi montada essa exposição Então nós temos aqui Cenas de Natal Da base naval de Natal Tem histórias aqui É 1941 Olha só 41 42 Aqui são a corveta Cabedelo Onde é que está? Essa aqui não? Esse não Essas eram navios Que a Marinha do Brasil já tinha E que a Marinha do Brasil Adaptou para a guerra É muito legal isso aqui Você vem com sua filha aqui Ele vai ficar louco Olha só E aqui nós temos o que? São Nós temos modelos navais De um dique Que existe lá em Natal Modelo naval do Cruzador Bahia Que é um navio importante Da Marinha do Brasil Durante a guerra Nós temos aqui um Similar a esse Que era o Bertioga Contra o torpedeiro Bertioga Que era digamos O irmão do nosso Que nós estamos Esse aqui é o nosso? Esse é o nosso Olha É o Bauru Que se torna O navio Museu Bauru Esse aqui é bonito Mostra aqui Esse aqui está onde ele? Ele é o nosso mesmo É porque depois Ele foi reclassificado Como aviso oceânico Bom Claro que Esse tipo de local Você deve ter visto Em muitos filmes Mas eu confesso a você Que a emoção De imaginar Como é que eles dormem Eles dormiam Hoje em dia Está um pouco mais modernizado Sim, sim Hoje em dia Década de 40 Década de 40 Então hoje A gente teve Toda uma modernização No aspecto do conforto A bordo Mas na década de 40 Ainda era Essa aqui O cenário Então aqui Era um local De ficavam aqui Deixa eu ver Dois Quase Três Vinte Isso Era um alojamento Né Esse navio Ele comportava Mais de 200 Pessoas Então a gente tem Vários locais Desses Só fazer a sua Os caras saiam heróis Dormir aqui Olha rapaz Que coisa louca Mas era Tranquilo né Para entrar é difícil Para sair Deve ser mais ainda Pessoal seguinte Cada marinheiro Tinha o seu espaço Como esse aqui E tudo aqui Que vocês estão vendo Grande parte aqui Original né Olha Na época Da colíndios ainda Não sei se é isso mesmo Tem uma máquina ali Giletinha Olha Aqui as fotos Que aqui ele se divertia Um pouquinho Aqui tem um jornal Pegou fogo Teve incêndio Olha o setor Tudo original Década de 40 Imagina Como era Você apagar o incêndio Nessas condições E aqui gente Pá Entendeu Não é que é não Aí você chegava aqui Ó Pá Entendeu Ó Pá E Entra Agora está todinho Original Tem aqui a parte Do lavatório Só não tinha isso aqui Deixar claro para vocês Isso mesmo Porque imagina O calor que era na época É A questão da ventilação Dependendo da época do ano Era bem quente E necessariamente A água também Não era à vontade Existia todo um racionamento Ah é? Sim Não podia gastar tanta água Não podia gastar tanta água Que loucura Qual o tempo máximo Que esse navio podia ficar Aí Olha Ele fazia Ele poderia fazer Várias comissões Trinta dias no máximo Trinta dias Até mais Até mais Sim até mais Mas com comida Sim Era um planejamento Tinha todo um planejamento logístico Daí o trabalho da intendência Da marinha Para poder prover o navio Com a questão do alimento Da água E tudo necessário Porque é um navio relativamente Não Porque é pequeno É um navio pequeno Ele é um navio pequeno Quanto metro ele tem? Ele tem cerca de 90 metros de comprimento Pouco mais Bom eu imagino Sérgio Que muitos acidentes aconteciam Aqui né Tanto na guerra Ou em qualquer atividade Isso aqui era um mini hospital? Era uma espécie de mini hospital Uma enfermaria A bordo ia um médico E enfermeiros também Para atender casos de emergência E em casos mais graves Se possível Se levava para hospitais em terra Muito bacana Eu não tinha ideia Que era isso aqui Mas realmente Participar de uma guerra Da segunda guerra mundial Nessa condição Não era fácil né Não Eram momentos De muita tensão O conforto Necessariamente Não era um dos melhores Mas esses homens Eles abdicaram De alguns desses confortos Justamente pelo esforço de guerra É paixão né Vamos continuar Tem mais ainda Isso aqui também Apesar da década de 40 Era moderno né Porque afinal de contas Isso aqui é um lançador de torpedo Tem um aqui Um amarelão aqui embaixo É isso mesmo? Isso mesmo Bastante moderno para a época Que comportavam três torpedos Esse lançador de torpedo E faz parte desse grupo de armamentos Que o navio tem Lança torpedos Ele lançava de frente Daqui para lá certo? Não necessariamente Aquela parte ali de baixo Você pode ver Ela virava Então ela girava Poderia Então ele gira para lá Ou gira para cá Isso justamente Aqui então era o que? Um canhão de 40 milímetros Que poderia ser utilizado Tanto para o combate aos submarinos Quanto com o combate antiaéreo Para a época Eu acho que isso aqui Era um navio forte né Sim, sim Ele era um navio Que tinha muito poder de fogo E uma manobrabilidade muito boa Essas imagens que vocês estão vendo São imagens de um navio Que eu recentemente fiz aí no ano passado Os navios vão muito modernos Tudo é na tecnologia Obviamente né Não tem que ser diferente Isso aqui é Isso aqui não é mimimi né Isso aqui é porradaria né E ó Quer falar com alguém Alô, alô, alô Tem alguém aí, tem alguém aí Era aqui que falava não né Sim, sim Era uma forma de comunicação né E apesar dessa diferença né Isso aqui era o que havia Bastante tecnológico Na época Na época né Então aqui a gente está no passar disso Com todo o instrumental necessário Para a navegação E para o combate antissubmarino Você que neste momento Pergunta assim Otávio Acabei de ligar a televisão O que que é isso Onde você está Então por favor Sérgio Dê um resumo Onde nós estamos E como é que as pessoas Podem visitar esse navio Da década de 40 Dê um resumo Nós estamos no navio Museu Bauru Foi um contrator pedro de escolta Que o Brasil utilizou Durante a segunda guerra mundial E ele está aberto A visitação No espaço cultural da marinha Aqui no centro do Rio de Janeiro É isso aí pessoal Fica essa dica E para finalizar Imagens incríveis De tudo aquilo Que está relacionado A este tema Olha pessoal Você que se preocupa com a sua casa Preste atenção Eu tenho aqui uma dica Muito bacana para vocês Como todos sabem Segurança é fundamental Para a nossa família Pois bem Eu tenho aqui uma empresa Maravilhosa Super parceira E altamente competente Que é responsável Pela segurança Da minha casa Da sua Enfim Vale a pena conferir Eles tem uma central De monitoramento Que acompanha a sua casa Ou até estabelecimento comercial 24 horas por dia E também um sistema integral Para proteger o seu patrimônio Como nenhum outro Aliás Dá uma olhadinha só Que bacana Esses equipamentos aqui Esse kit que vocês estão vendo Ele é personalizado Da Impacto Totalmente sem fio Super fácil de instalar E não precisa quebrar nada Na sua casa Olha só Ainda a câmera é Wi-Fi Olha que maravilha gente Lembrando que ao disparo do alarme A verificação é imediata É uma das unidades operacionais Da Impacto Que será acionada No ato da ocorrência Ok? É isso aí pessoal Impacto é demais Segurança e serviços Quero avisar vocês Que o que tem de câmera Na minha casa Pode ter na sua empresa No seu apartamento Onde você quiser Ok? Parabéns Impacto Seguranças e serviços A sua casa Eu sempre quis conhecer Um pouco a história Dos jacarés De papo amarelo Na verdade Nós estamos aqui Num criatório Chamado Caimã Que é obviamente Legalizado Luiz Tudo bem com você? Prazer Você veterinário Isso Eu sou o responsável técnico Cria Os jacarés de papo amarelo Exato Que não estão em extinção Não Há anos já saíram Da lista de espécies Ameaçadas de extinção Quanto tempo tem esse criatório? Desde 2008 2008 Exato Eu vou te fazer uma pergunta Que eu Será que eu sou um cara Ligado em animais Sim, sim Seguinte Esse criatório Existe no mundo inteiro Primeira pergunta Segunda pergunta É legalizado É autorizado pelo IBAMA Tudo certinho Como é que funciona isso? Sim Nós temos todas as licenças De órgãos Federais e estaduais Totalmente legalizado Sim A espécie É criada no Brasil E na Argentina Principalmente Mas existem outros tipos De criatórios Espalhados por todos os países Nos Estados Unidos Também tem muito Sim, sim O sistema que Se é criado Nessa propriedade Que é o sistema de farming Vamos andando aqui Vamos lá Vocês vão falando aí A gente vai andando Porque vamos pegar Os bichinhos pequenos Ah, e detalhe Antes de você terminar Eu quero Pelo amor de Deus Diz pra mim Se eu vou conseguir Mostrar o nascimento Deles na minha mão Porque eu vi uma vez Uma repórter dos Estados Unidos Não sei o que o programa Que é Nasceu na mão dele É com o senhor Sim, você vai conseguir Vários na verdade Bora Como é que nós subimos agora? Bom, nós estamos Em um setor Que a gente chama De estufa de crescimento Onde os animais Recém-nascidos São trazidos E vão até A fase de Crescimento Onde os animais Alguns são destinados A venda Para novos criatórios E outros são destinados Para o consumo humano O que é essa estufa Que é aqui? Que a gente vai ou não? Isso, nós vamos entrar Nessa estufa Essa estufa aqui O que é que tem? Que é quente aí, não? Ah, por volta De uns 50 e poucos graus Por que tão quente assim? Porque a gente precisa Proporcionar Bastante calor Para esses animais Terem o máximo desenvolvimento Entendi Logicamente eles não 54 graus? É, logicamente eles não Viveriam nessa temperatura Entendi Mas de fato Nós temos muita água Então eles captam o calor Entram na água E se resfriam É aqui, não? Isso Olha os fofinhos aqui Oi pessoal Tem um cheiro de bosque Cheiro forte Eles estão em crescimento Essa água Fica um pouco mais quente Essa água Deve estar em torno De 32 graus Mais ou menos E uma curiosidade Quando a gente chega Eles afundam Por que? É um sistema de defesa Basicamente eles se escondem Olha lá Aquele ficou lá Com a cabecinha para fora Olha isso Olha isso Olha isso Ah, esses aí Já são pequenininhos Olha isso Aqui é já mais fácil pegar Sim Aqui é mais fácil Mais uma mordidinha E dói Esse tamanho já dói Já machuca Já machuca? Eu vou lá pegar na mão Eu sou sujeito óbvio Pode abrir aqui? Pode abrir Isso aqui não é mimimi Aqui não é repórter Nutella Não Quem é no repórter Raíssa? Eu sou viado Tem 15 anos Você consegue pegar? Não, você tá louco velho Você tá de brincadeira Comigo não vai ser Pelo amor de Deus Porra Posso pegar aqui? Pode ir mais cuidado Que ele já vira Para a porta Não, não, não Aí, aí Vai pegar você Calma, calma, calma Aê Tchutchuco Caraca Esse por aqui dói Já dói Olha isso gente Que coisa Qual a idade dele aqui? Esses animais estão com aproximadamente 12 meses 12 meses Aqui homem ou mulher? Não dá pra saber Ainda não Muito pequenininho Um ano já Dá licença aqui Na verdade esses animais são fundo de um lote Se tiveram pouco desenvolvimento a gente separa dos grandes para eles não serem predados Essa mordidinha dói? Dói Já pode causar uma lesãozinha na pele Tem tanta força assim né? É impressionante É a mordida mais forte de todos os animais Imagina uma horazinha então Pode se mandar soltar aqui ou não? Pode Mas tira a mão de uma vez Tá outra Vai lá Vai te catar rapaz Vambora Tem mais ainda Agora chegou o momento onde eu vou alimentar os bichos aqui É só pegar e jogar ou não? Você quer a cabeça de frango né? Aqui Só jogar? Pra cá Pra cá Joga onde? Aqui assim? Ó Atenção pessoal Chegou! Ah Aí sim né O interesseiro Olha lá Olha lá Nossa senhora Que coisa Pelo amor de Deus É isso aí Agora vamos sair daqui Porque a temperatura aqui é 50 graus Aqui se a gente pôr a mão aqui Eles vão atacar isso Ou não? Essas duas são fêmeas Normalmente as fêmeas são menos agressivas Ah Que você não conhece minha mulher Bom Agora vamos pra onde vai? Porque daqui a pouquinho eu quero ver o nascimento Quero ver o nascimento Mas vamos pra onde agora? Agora nós vamos pegar Fazer a captura do animal pra você ver Posso segurar? Você vai poder segurar Mas ele vai tá com a boca amarrada Não Abre a boca Você vai passar de búfalo Porque se ele me morder Você vai pro Fantástico Vai pro Nacional Vai pra tudo quanto é lugar Então eu vou ser famoso no mundo inteiro Apresentador Morre não Apresentador é mordido por um jacaré Perfeito Vamos lá Não tem mais jacarô? Uma jacarô pra dar uma mordida aqui Nas nos babes? Temos várias Ai f*** Ai f*** Passado o susto Esses bandos de funhanhento que me ferrou O que que é isso aqui? Aqui é uma baia onde nós temos estoques de matrizes e reprodutores Eles se reproduzem aqui dentro? Não Eles ficam aqui pra serem vendidos pra novos criatórios E aí quem quiser ter isso como negócio tem que ter toda a técnica E vocês ajudam as pessoas a... Ajudamos com o projeto e com o fornecimento de animais Pegou, pegou, pegou Pegou, 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 pegou Nossa senhora Caraca Puta que ouvida, cara Que louco é isso? Olha, eu queria avisar os telespectadores Que apesar das imagens serem um pouco Pode trazer pra fora aqui Serem um pouco fortes Isso é legal, gente Pode puxar ele pra fora? Esse é o manejo do jacaré Normal, né? Posso passar a mão nas costas dele? Ainda não Ainda não? Não, porque tá bem agressivo ainda Ou seja, se eu pôr a mão ali Dá problema Dá problema Bom, agora vamos pôr aqui pra fora Eu queria muito segurar ele aqui, olha Gente Não é brincadeira não, né? Aqui no rabo posso pegar, né? Ah, cuidado, viu? Pesado, hein? Quanto pesa? Uns 12 quilos, mais ou menos Esse Ele o que quer dizer? Ah, esse daí ele tá colocando o ar pra fora E avisando que ele vai te pegar Nossa senhora Como é que você vai fechar a boca? Nossa senhora Ah, fechou Ok, tapa os olhos Tapa os olhos Ok E agora você fecha a boca Esse processo é no mundo inteiro, é isso? Exato Fechou a boca, virou um gatinho? Ainda não Ainda não? A cabeça é óssea Então ele pode bater na canela Principalmente E machucar mesmo? E machucar E o rabo também serve de arma pra ele Ai, ai, ai Não me assusta assim, porra Não vem Ele quer ver em cima de mim Bom, vamos lá Gente, olha isso Então esse aqui é machucar ou fêmea? Essa daqui nós temos que fazer um toque na cloaca Mas deve ser fêmea O que é toque na cloaca? Nós vamos fazer a sexagem manual do bicho Você já fez toque na cloaca? Isso é em casa Você é louco, cachoeira Aqui é a cloaca, certo? Exato Você tem que pôr o dedo ali dentro pra saber? Eu vou fazer o toque pra saber Você sabe fazer? Já tem uma certa prática Dá uma olhadinha, vai Calma, ó Conversa com ela Oi amor, tudo bem? Não é assim É um ginecologista, não tem conversa Então vamos lá Põe o dedo ali O que você sente aí? Bom, se for fêmea A gente não sente absolutamente nada Essa é uma fêmea E o macho, ele teria o pênis em forma de guarda-chuva Essa aqui é macho? Essa é fêmea Vamos ver o peso dela aqui? Deixa eu soltar a criação Segura a cabeça Deixa eu soltar o peso dela aqui Aí ela pode dar uma cabeçada em mim É isso Segura aí, segura aí Caraca, é pesado Tem uns 3kg Luiz, duas coisas Eu percebo que ele tá mais calmo agora O que aconteceu com ele? Que ele tá calmo, ó Tá super molinho, tá vendo? O que aconteceu aqui? Bom, todo crocodiliano Quando ele é capturado Ele tem um acúmulo de ácido lático na musculatura Que causa um pouco de cãibra Então ele vai ficar assim alguns minutos E depois ele volta a ficar novamente com o comportamento normal Todos os animais nascem dentro do criatório Todos nascem aqui dentro? Todos, não temos nenhum animal que veio da natureza Bom, Luiz, é o seguinte Agora é o momento que eu fico um pouco tenso Porque você sabe que eu sou ligado em animal, né? Sempre gostei Cheguei até 11 animais na minha casa Por incrível que pareça Agora, pensa o seguinte Que rufa os tambores Ok O que tem aqui dentro? Essa pergunta aqui não quer acarar Mas antes de mostrar o que tem aqui Que é uma surpresa pra vocês Queria que você abrisse essa porta aqui E desse um resumo Não vou nem entrar, gente Porque lá tá muito quente Pode só abrir e mostrar de longe, não? Nossa senhora, sai um bafo aqui Mais um bafo do leão, né? Quantos graus aqui dentro? 34, aproximadamente Tá, e o que que tem aqui pra gente Antes de chegar aqui, né? O que que tem aqui dentro? Aqui é a nossa sala de incubação Dentro daquelas caixas São onde são coletados os ovos dos jacarés E postos pra que sejam incubados Então, pelo que eu entendi Ali tem uma areiazinha O que que é? O fundo da caixa é com vermiculita O que que é vermiculita? Vermiculita é uma pedra Que em altas temperaturas Ela se expande E segura a umidade Ah, ok Vermiculita Vermiculita E por cima? Por cima, capim Capim coletado dentro do próprio ninho Que é o que o jacaré faz Na água, ele capim Isso, ele puxa todo o capim Que tá perto Forma o ninho E a gente coleta um pouco desse capim E traz pra incubação E põe os ovos ali dentro Exatamente Ou seja, vocês simulam De uma maneira bem próxima da realidade Como é que os ovos vão Includir? É, a única diferença É que dentro da sala de incubação A gente consegue controlar O nascimento de machos e fêmeas Você consegue pelo ovo Você vê macho e fêmeas? Não, não Porque se olhar o ovo Eu vou assim É macho Não, não Se for dois ovos É macho pra cacete Como é que você vai definir? O sexo em crocodilianos Ele é termodependente Então a temperatura Temperatura é responsável Pela fixação de macho Ou de fêmea Não, é verdade Você consegue mudar a natureza? É O que de fato a gente faz É que em temperaturas extremas De 28 a 33 E 33 graus Aqui Isso, 34 Então esse ano Nós estamos incubando Pra nascer só macho E em temperaturas intermediárias A gente tem o nascimento de fêmeas Agora assim O que a gente consegue Eu não vou entrar Mas a gente consegue mostrar O ovo é difícil Claro, nós vamos pegar uma bandeja Você quer pegar uma bandeja? Olha, cara Que coisa maluca Isso aqui Ó, tá quentinho, né? Tá quente Posso abrir aqui? Pode Olha, que fofo Aqui tem o ovo Então São vários ovos Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha que bonitinho Oi, jacaré Conta pra mim Se abrir ele morre Não, ele já tá nascendo na sua mão Na verdade Ai, 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 ai Tá nascendo na minha mão Gente do céu Que isso? Você tá de sacanagem comigo? Não tava organizado isso, gente Ele vai me morder se nascer? Não, não Por enquanto a dentição é bem pequenininha Eu não imaginava isso Eu já vi tudo Eu já vi tudo Mas Desse jeito Eu nunca vi aqui Atenção Pera um pouquinho só Atenção Ó Tô até emocionado Aqui Eu nem pus luva, né? Não, não tem problema A única coisa Você vai ficar com a mão um pouco suja É, isso tudo bem Mas também eu sou Gente, olha isso aqui Eu tô fazendo uma coisa Que eu nunca imaginei Que eu fosse fazer na minha vida Me ajuda aí, tá certo, né? Tá certinho Pode continuar Quebrado a casa Olha aqui Eu não acredito, gente Ai, que coisa mais gostosa É nojento, mas é gostoso Não é qualquer apresentador Que faz isso, não Nasceu É tetra É tetra É tetra É o papai É o papai Cara, que coisa, né, gente? Normalmente é o que as pessoas sentem É uma emoção bastante grande O cara é muito louco Eu tô passando Eu já passei tudo na minha vida Mas eu mostrar o ovo aí É mostrar Gente do céu E aí? Ele fica assim, desse jeitinho? Bom, depois que eles saem A gente coloca numa caixa Ele tá abrindo a boca O que quer dizer isso? Não, ele só tá Ai, quer morder já? Quer morder Mas não dói Não, não, pode colocar Ai, como não dói? Tá, meu Deus Deu um mordidinho forte Gente do céu Eu não acredito Que eu tô vendo isso aqui Cara, muito legal Me conta agora Imaginar E depois que ocorre o nascimento A gente coloca em água limpa Pra que ele perca Essa gosma Que você tá sentindo Que gosma é essa aqui? Isso daí é resto do ovo E se você olhar no abdômen Você vai ver o umbiguinho Que tem um restinho da gema ainda O Luiz é o seguinte Nasceu aqui Ele vem pra esse espaço aqui Exato Ele tá Por enquanto a gente colocou ali Mostra novamente ali Que é só pra dar uma limpadinha Certo? Exato Ó, aqui que tá todos eles Ó Que é o primeiro encontro deles Com a vida Certo? Isso Isso aqui é tudo meu filho Tudo filho Tudo papai Aí eu tô sentindo Que eles vêm pra cá Posso mostrar aqui? Claro Posso abrir aqui? Aqui eles estão quanto tempo aqui? Aqui eles Posso puxar? Pode Essa ninhada é de domingo Tá E eles vão ficar aqui Até quarta-feira Tá E depois eles vão então Pra estufa de crescimento E encerrando pra vocês Valeu Ó Oi, tudo bem? Oi, eles vão brigar? Ó Ei, eles não mordem não, hein? Prazer Gente, essa é a Operação Mesquita Quando você acha Que a gente não desenvolve Uma pauta louca Aparece o Wally e Gator Os dois novos deles Wally e Gator Dá uma orelhinha 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 Doeu, nenê? Doeu? Tchau, gente Tchau, gente